Bom gente, áudio desligado porque só tava tendo jogo do Fortaleza, aí futebol no YouTube é uma bomba, você botar futebol no YouTube, até do videogame eu já recebi avisos autorais do videogame e eu tive que mandar mensagem lá dizendo que era de videogame. Eu já recebi avisos de direitos autorais em jogos de videogame, aí eu expliquei que isso aqui é meu conteúdo próprio, meu conteúdo próprio e é videogame, aí o dinheiro passou pra mim. Bom, eu pedi uma coisa mais leve hoje gente, olha só, hambúrguer. Eu pedi uma coisa mais leve, se a gente voltar pro futebol vou ter que tirar o áudio. Olha a batatinha. Bem quente no ponto viu. Tá ardendo. Vou comer a batatinha antes de abrir a coca. comer hambúrguer. Bebelu, ó. Hoje é dia de beberu. Eu pedi um de beber só e de beber. Não, eu pedi uma coisa mais levei mais levei mais. Não, eu pedi uma coisa mais levei mais levei e mais levei mais levei mais levei e mais levei mais pulle. Arto. Tá ardendo. Bom, pôr, bom bom. Acabou a batatinha Fortaleza hoje, Copo do Brasil 2024 Empatou com o Vasco 0x0, no Castelão Péssimo que resultaram 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 Péssimo que resultaram